Bom, vamos conversar com o nosso comentarista de política, o Reinaldo Azevedo, que já está conosco. Oi, Reinaldo! Olha aí, sexta-feira. Reinaldo, conta pra gente com a impropriedade do dia cometida pelo Ministério Público Federal, só pra não passar em branco. Exatamente. Boa noite, Amanda, porque são muitas sempre o tempo todo. Bom, eles deram uma entrevista, né, os senhores procuradores, sobre a Operação Jabuti. Começa, começo de conversa, né, pra gente dar início aos trabalhos, que esse negócio de procurador ficar dando entrevista coletiva sobre casos e investigação, deveria ser simplesmente proibido. Simplesmente proibido pela Procuradoria Geral da República, pelo comando do Ministério Público Federal. Entrevista porque esses senhores que façam ali um resumo, uma síntese da Operação do Dia, entreguem à imprensa. Mas eles têm uma necessidade compulsiva de falar, eles têm uma necessidade compulsiva de aparecer, eles têm uma necessidade compulsiva de ser notícia. Chegando ao extremo, claro, de um Deltan Dallagnol, por exemplo, que opina, sobretudo, muito especialmente, sobre questões que nada têm a ver com o trabalho dele. Muito bem, o que é que aconteceu? O empresário Orlando Diniz, que é o presidente da Fê Comércio do Rio de Janeiro, teve a prisão preventiva decretada no âmbito da chamada Operação Jabuti, que é um desdobramento da Operação Calicut, que é um desdobramento da Operação Lava Jato. As operações, hoje, do Ministério Público da Polícia Federal, parecem a matrioshka, aquela boneca russa. Sempre tem uma dentro da outra, não é? Ele foi preso no âmbito dessa Operação Jabuti porque teria integrado o esquema de lavagem de dinheiro do ex-governador Sérgio Cabral. Encontrou-se, por exemplo, um pagamento da Fê Comércio de 20 milhões para o escritório de advocacia de Adriana Anselmo, que é a mulher do ex-governador, mulher do Cabral. Muito bem, não está claro, e o Ministério Público não deixou claro, e eu fui tentar saber se existe. Também não existe. Não existe acusação do crime ainda. Há suspeita de que ele possa ter lavado dinheiro. De qualquer modo, isso está sendo investigado. Muito bem, o que é que fizeram os senhores procuradores? Descobriram que, ao longo de 2011 para cá, 2011, quase 2011, 2012, houve um pagamento de 68 milhões da Fê Comércio para o escritório de advocacia de Roberto Teixeira, que é o escritório que faz a defesa do Lula. Atenção, 2012, nós estamos em 2018, fim de 2011, mais de seis anos. Aí os procuradores disseram, bom, são 68 milhões, é estranho haver este pagamento, nós estranhamos, mas até agora não há evidência nenhuma de irregularidade. É estupefaciente. E você que está me vendo agora, me ouvindo agora, atenção, eu não estou dizendo que o Teixeira é inocente, eu não estou dizendo que o Teixeira é culpado, até porque não cabe esse vocabulário, porque não há acusação nenhuma nesse particular contra ele. Isso é impressionante. Então o Ministério Público chega e diz, descobrimos o pagamento X. Ah, mas alguma irregularidade? Não, nenhuma. O seu Teixeira é investigado na Operação Jabuti? Também não. Então você lança em rede nacional uma acusação, porque é uma acusação, ainda de forma subrepetícia, de algo que você não sabe o que é. Mas, ao expor o recebimento do dinheiro, dado que o Teixeira não é investigado, está se expondo um dado que é privado da relação entre cliente e advogado. Agora, você pode ser daqueles que diz o seguinte, se é Roberto Teixeira, compadre de Lula, dono do escritório que defende Lula, e se envolve Lula, então só pode ser coisa criminosa. Você pode ser desse tipo. Só que isso não é direito. Isso é achismo. Isso não é direito. Isso não é direito. Quando feito pelo Ministério Público, é pilantragem, é picaretagem. Entende? E a imprensa, quando faz isso e veicula isso, e faz um grande estardalhaço disso, não está fazendo jornalismo. Me desculpe. Fazer jornalismo, aí é dizer o seguinte, Os senhores do Ministério Público estão lançando suspeitas sobre uma relação, e não há evidência até agora de que ela seja criminosa. E podem fazer o trabalho que eu fui fazer. Eu fui entrar nos tribunais para saber se o Teixeira é efetivamente advogado da Fê Comércio. E ele tem uma penca de casos da Fê Comércio. Então, o Ministério Público não pode fazer isso. Não pode fazer isso. Na minha opinião, o Ministério Público, hoje, cometeu um crime. É isso aí. Rinaldo, boa noite. O FIT rebaixou a nota do Brasil. Era esperado? Na sua opinião, é correto? Olha, Boris, boa noite. A FIT rebaixou, já se esperava, especialmente quando ficou claro que a reforma da Previdência dificilmente sairá. Eu só acho que não faz jus aos números da economia brasileira. Por exemplo, a gente está com uma nota agora BB-, que é a nota que estava a Argentina pré-calote. Lembra quando a Argentina deu calote? Será que a situação econômica do Brasil é a mesma da Argentina pré-calote? Então, essa nota que o Brasil tem não faz sentido. Essa nota que o Brasil tem não leva em conta a reforma que foi feita, a reforma trabalhista, não leva em conta a queda de juros, não leva em conta a queda da inflação, não leva em conta a retomada da economia, que o Brasil vai crescer pelo menos 3,5% este ano. Está levando em conta um único item, que é a reforma da Previdência, que não vai acontecer. Sim, ela é necessária. Agora, se você quiser, Boris, a prova definitiva de que a FIT deu uma nota e ninguém deu bola, a Bolsa subiu hoje e os investidores estrangeiros continuam interessados no Brasil. Então, parece que a FIT precisa ajustar um pouco os seus critérios, aliás, as agências de classificação de risco. E lembrar que o Brasil tem, inclusive, um teto de gastos também, que certamente não foi levado em conta. É isso aí. Bom fim de semana a todos. Renato, bom fim de semana. Até segunda-feira. Obrigado. Obrigado. Obrigado.